E fala aí galera, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais um vídeo Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações E hoje meus amigos, tô trazendo pra vocês aqui no canal Escape the Eye Walker, tá? Um jogo de terror do Michael Jackson, tá? Achei navegando por aí na internet Pelo que eu pesquisei e o interessante desse jogo É que ele escuta o que eu estou falando com vocês, né? Então se eu estiver falando bobagem, ele vai escutar bobagem Eu não sei se na versão de Android ele escuta, mas na versão de PC ele escuta E se ele estiver escutando também não faz problema, né mano? Então bora jogar Escape the Eye Walker, mano Bora jogar O link de download vai estar aí na descrição, tá? Então se você quiser baixar, passa a pasta aí na descrição Tá tudo aí Ok, começou gente Música é boa pra dormir, hein cara Tá aqui, abre Olha, essa casa aqui eu já vim, né? Não uma vez, mas sim Várias vezes, né? Olha, tem alguém Meu Ah! Meu Deus! Porra, o celular voou Caralho, porra O celular voou, gente Meu Deus! Caramba, gente Vai, começa de novo Meu Deus, será que ele escuta o que eu estou falando, cara? Tá, acho que eu tenho que desligar a lanterna quando ele estiver vindo, né cara? Meu Deus, gente Que coisa feia, cara Meu Deus! Como que eu vou saber a hora que ele está vindo? Ai meu Deus! Tem como esconder aqui? Eu abaixei, mano Eu abaixei sozinho, não sei como que eu abaixei não Não quer levantar Ai, levantou Porra, mano Será que ele escuta, cara? Ai, cara Será que ele escuta o que eu estou falando? Ih, tá fechado aqui Ih, fizeram Fizeram Opa Fizeram um ritual ali, né? Porque Caralho Caralho A casa está idêntica, mano Está idêntica De alguns outros jogos que eu já joguei aqui no canal, velho Eu estou até vendo eu fazer uma curvinha dessa e eu dar de cara com ele, cara Estou até vendo Meu O barulho está alto Mais alto para cacete, meu ouvido Por isso que eu Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, velho Eu preciso de dica, cara Eu preciso de dica Deixa aí nos comentários dicas Porque eu não sei Não sei nem onde que dá para esconder Tá, eu vou procurar primeiramente um lugar para me esconder Olha, não dá Aqui é o pulo Aqui é o corro, né? Então, o que está bom Tá, eu não posso morrer, mano Eu só morro, velho Meu Deus do céu Estou surdo Eu estou surdo Completamente surdo Meu Deus do céu, cara Eu só morro nessa jossa Meu Deus do céu Vou pular aqui Olha, abaixa Caramba, velho Olha, abaixa, mano Será que é que eu me escondo? Não sei, cara Eu não, né? Ué Sempre quando eu chego perto dos móveis Assim Olha, ele está aqui Meu Deus Mas também eu sou muito inteligente, né? Ele deve ouvir o que eu estou falando E eu estou aqui meia hora falando Meu Deus Porra, velho Ele vem engatinhando Será que ele ouve mesmo o que eu estou falando? Não é possível, não Você aprendeu a ouvir? Será que ele ouve mesmo, cara? Vamos fazer um teste Será que ele ouve, cara? Vamos fazer um teste, hein? Puta Que pariu Um gato Pôs um ovo Mas gato Não põe ovo Puta Que pariu de novo Abaixou Eita, nós Abaixou sozinho Não fui eu que abaixei, gente Ele está perto Ele está perto Ai, gente Meu Deus do céu, cara Eu vou correr ali atrás daquelas caixas ali, ó Puta Puta Que pariu Meu Deus do céu, cara Que que é isso Eu corri pra caixa Eu morri, cara Esse jogo me assusta Não, não vou começar, não Esse jogo me assusta, cara Porque é muito alto no meu ouvido, velho E se eu abaixar Eu não sei como vai ficar pra vocês Eu vou gravar esse vídeo Vou editar e postar pra vocês E ver como que está Na próxima eu vou baixar mais Porque eu estou ficando surdo com esse jogo, mano Meu Deus Velho, eu não produzi nada Fiquei parado Num canto Só morrendo Será que ele escuta mesmo, cara? Eu não sei se na versão de mobile ele escuta Eu sei que de PC ele escuta Mas eu estou na 2.4, eu acho E eu não sei, mano Não sei Vou de novo A última tentativa Agora Se eu morrer Acaba Agora se eu morrer, acaba Esse susto Eu me arrepiei até o cabelo do Zói, cara Eu vou Eu vou Olha Dê dicas Ele está perto Ele está Ele está perto Ele está perto Ele está perto Dê dicas aí nos comentários Que eu quero saber muita coisa desse jogo Caramba, eu não estou enxergando nada, velho Eu não sei onde que ele está, cara Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Eu sei que se for A casa que eu sei que é De outros jogos que eu já trouxe aqui no canal Lá embaixo tem uma escada, né? Tem a porta da saída E eu não sei Aqui está trancada Então não tem como eu descer Só tem como eu passar por aqui mesmo Cara, eu não sei Não sei onde que ele está, cara Quando ele está vindo eu não sei, cara Eu vou aí Eu vou me arriscar Desligar a luz Boa, 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 boa Produzimos Ai meu Deus Eu estou com medo de ali, cara Se eu for ali eu vou morrer Ah, mano Ele não vem para cá, velho Ele só fica ali Eu vou Ai que musiquinha boa para dormir, cara Boa para dormir Uhul Puta, que pequenininho Cara, eu Eu mereço isso, mano Eu não mereço isso não, cara Sério que eu mereço isso, mano Sério mesmo que eu mereço isso, cara Mano Eu não posso correr, velho Eu não posso correr Mesmo que eu me esconder Eu não posso correr, velho Não, mano Não tem como não Foi para o menu Olha aqui, cara Olha aqui Arrepiei tudo, cara Jogo filha da mãe, velho Jogo filha da mãe, velho Meu Deus do céu Esse jogo está altíssimo Esse jogo está altíssimo pra porra No meu ouvido, mano Mano, não tem como não, velho Mano O jogo não acabou não, tá Eu não vou parar de trazer esse jogo aqui no canal não, tá Eu vou trazer esse jogo aqui várias vezes no canal Só que foi para eu ter um teste aqui também Para eu descobrir as coisas com vocês Eu não joguei offline, tá E nem vi play também para não tomar spoilers do jogo Eu só pesquisei para saber mais sobre o jogo E descobri que o Iyewalker, ele escuta o que a gente fala Não sei se é verdade Comenta aí se vocês acham que a versão de mobile ele escuta Eu sei que é de PC, ele escuta Mano, eu não sei Comenta aí se vocês querem que eu esteja trazendo novamente Eu vou trazer, né Porque eu quero tentar zerar esse jogo aqui É isso, tá Eu vou ficando por aqui Falou E fui E aí Vamos lá.